Vai tomando posição, toma longa distância, ele bate com o pesão direitório, expectativa no Cícero Pompeu de Toledo. Batiu pra bola, bateu, chacoalhou, cortou! É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! Tricolaço do Morumbi, que busca esse ano o seu vigésimo terceiro título do Paulistão. O último que conquistou foi em 2001. O São Paulo vem com um tudo nesta temporada e não dá prosa, não. Lucas Moura foi lá e chacoalhou, bateu forte, fortíssimo no canto baixo direito da meta do Luiz Daniel. Inapelável pro goleiro do Ramalhão. Aberto o placar ao seis, e bola rolando, Lucas Moura cobrando o penal, tá lá no placar do Morumbi. Um pro Tricolor. Zero pra equipe do Ramalhão, Luiz Daniel. Chopeça a manga, tá lá, um a zero pro Tricolor. Sobrou pra Zé Matheus, olha o cruzamento, o Cleo Silva de cabeça, chacoalhou, guardou. Gol! Gol! Gol do Santo André! Glaus Silva, hoje a camisa dele com o José Matheus, fez o cruzamento lá no biolo. Na marca penal ele subiu mais do que todos os zagueiros do São Paulo, indo e chulape de cabeça. Tirou do goleiro Rafael, meteu na pochecha da rede pra empatar o jogo aqui no Morumbis. Na marca de 21 minutos de bola rolando, tá tudo igual. Um pro São Paulo, um pra equipe do Ramalhão. Goleiro Rafael, chupessa a mangota porque o Cleo Silva foi lá e chacoalhou. Que beleza! Uma a um tá empatada por Fia no Morumbi. Chove no Morumbi. E aí é um banho de água fria pra cima do torcedor são pauleno. Literalmente também, além da chuva que cai. Olha o Lucas Pão, não meteu o Paulão pra não ser, vai marcar, vai fazer um golaço! Golaço, chacoalhou, guardou! Gol! E que golaço! Luciano, camisa 10 a dele quando eram passados 38 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Que bolão do Lucas Moura. Rolou por trás da zaga e invade o área na entrada da grande área ali. Eu sou uma empatidinha na grande área. Soltou o canudo com a pele na canhota. Inapelável pro goleiro. Um golaço aqui no Cícero Pompeu de Toledo. Luciano, Luciano, olha o sorriso que você propôs. Passando pra galera, São Paulina. Aqui no Morumbi, em São Paulo e em todo o Brasil. É nosso, é do São Paulo. Luciano, um golaço no Morumbi. Pra fazer a segunda fatura do Tricolor. São Paulo 2, 1 pra aqui pro Ramalho. Um golaço do Luciano que comemora com seus companheiros e com a torcida São Paulina. Wellington Rato vai ajeitando, vai jogar essa bola lá no miolo. Placar de 2, 1 pra São Paulo. Olha o levantamento da bola. Olha o toque de cabeça! Chacoalhou, guardou! Diego Costa! Gol! É... É nosso é do Tricolor! Na cobrança de escanteio do Wellington Rato na segunda trabe. Ele subiu mais do que todo mundo. Diego Costa, com os olhos abertos, o fichinho abre de cabeça. Golpeou pro chão. A bola pingou na frente do goleirão. Foi meio que um galetinho, hein? Sejamos sinceros. E o Luiz Daniel deixou passar. Meu goleiro. Mas a torcida São Paulina não quer nem saber. Diego Costa foi lá e chacoalhou pela terceira vez. É 3 pro São Paulo. Pra equipe do Ramalhão. Bonito no placar, na estreia do Paulistão. São Paulo já faz 3 a 1. Não, não é? Sejimos. you tem não Tireia do